Pensando em você Pensando em você O outro dia Nuvem no céu Eu olhei Da janela E vi O campo Coberto de neve Você irá Esta é uma música Que eu escrevi Pensando em você Inspiração Onde está você agora Se eu soubesse como fazê-la Pensar em mim Inspiração Você se lembra Quando eu te ensinei A tocar A música Quando eu falei Que você Eu não Podia Inspiração Quanto tempo Quanto tempo Que faz Não me lembro Dez anos atrás Talvez Inspiração Você se lembra Quando eu Te escrevi Te amo Meu amor Meu amor Te dizer Uma vez O fim O fim O fim vai dar tudo certo Talvez O fim vai dar tudo certo Foi Foi a coisa Que eu e você Fizemos Uma vez Uma vez Uma vez Ai Que saudade Que me dá Pensar Nos dias de ontem Inspiração Inspiração Você sabe Quem você é Inspiração Onde está você Inspiração Me escreva Talvez Se você puder Mas não Se incomode Se tudo passou É Seamat Mesopotênia as